Fala pessoal, novidade na Release Network! Se você não conhece a Release Network, vou deixar alguns vídeos aqui no card pra você assistir e também com os links na descrição. E a Release Network tá lançando um jogo novo pra aumentar os seus ganhos dentro da plataforma. Então vamos conhecer que jogo é esse? Eu tava aqui no site da Release Network quando eu vim aqui em Referrals e apareceu esse link de referência aqui pra um novo jogo. O CryptoFox. Eu vim aqui na Play Store e pesquisei CryptoFox e apareceu esse jogo aqui. Gente, eu não vou baixar esse jogo e mostrar pra você como é que ele funciona porque ele é a mesma coisa do CryptoCats e do CryptoDragons. Então é só você baixar e fazer a mesma coisa. Um breve resumo aqui de como ele funciona. Esse jogo aqui é pra você ir comprando gatinhos, somando uns aos outros, aumentando o nível deles. E assim eles vão girando nessa pista, gerando dinheiro pra você, pra você comprar mais gatinhos futuramente e aumentando o nível dos seus gatos. Quanto mais você compra, quanto mais você joga, quanto mais você fica dentro do aplicativo, mais lease você ganha. E aí você ganhando lease, eles vão sendo acumulados aí na sua conta. E aqui dentro do painel da Release Network, você pode movimentar tanto os lease aqui da sua carteira quanto do game. E sacar aí pra Near através dessa parte aqui, tá bom? Aí é só você ter uma carteira, uma conta na corretora que aceita a Near ou que aceita até o próprio lease pra você estar aí negociando. Os links dos vídeos antigos e os links referentes a este vídeo aqui estarão na descrição, beleza? Baixe o jogo por aqui e comece a ganhar mais lease aí no seu celular.